Ok, amigos ouvintes, como nós já estamos anunciando desde a tarde de ontem, nós temos a satisfação de conversar na manhã de hoje com o deputado federal pelo estado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, ele que é do Partido Social Cristão, o PSC, e conversou conosco, então vai conversar conosco direto do seu gabinete em Brasília, para dar um apanhado geral a respeito do momento político do Brasil, também, obviamente, sobre o seu pai, Jair Bolsonaro. A gente inicia, então, agradecendo, primeiramente, claro, a participação do deputado Eduardo Bolsonaro, também ao advogado, doutor Marco Vinícius Pereira de Carvalho, que nos colocou em contato com o Eduardo Bolsonaro, também com a assessoria de imprensa do deputado Peninha, assessoria de comunicação do deputado Peninha em Brasília, que fizeram essa ligação, enfim, que nos colocaram em conversa com a família Bolsonaro. A gente, então, inicia este bate-papo, deputado Eduardo, lhe questionando a respeito do momento político no Brasil. A gente vive um momento de manifestações, o descontentamento da população brasileira, pelo menos da maioria como a gente está acompanhando, através de manifestações, através de redes sociais, através da mídia, enfim, na sua visão, deputado, qual que é o momento, como está o momento político vivido no Brasil neste 2016? Obrigado e bom dia. Obrigado, Jefferson, a todos os ouvintes aí de Itaiol, de Santa Catarina, é o estado que eu mais gosto de passar férias, é em Santa Catarina, excelentes praias, muito bom. Mas Jefferson, voltando aqui ao tema político, o que a gente tem hoje é um descrédito na classe política e uma falta de lideranças em nível nacional. O pessoal espera aí, em 2018, votar no menos pior. E é embasado também nessa esteira, é que, principalmente na internet, a gente tem ouvido muitas pessoas incentivarem o meu pai, o deputado Jair Bolsonaro, a ser candidata a presidente. Por óbvio que a gente fica muito feliz, que é um nome que tem uma aceitação muito boa, até porque, no ambiente que a gente vive, a honestidade tem virado virtude, quando a verdade deveria ser dever, né? Então, a gente ouve com satisfação e temos estudado cada vez mais pra dar soluções ao país, porque, atualmente, com esse atual modelo e com os nossos gestantes, do jeito que estão, realmente, a tendência é só piorar. Deputado Eduardo, uma das bandeiras da família Bolsonaro, não só sua, mas também dos seus irmãos políticos e do seu pai, que já está há décadas como político, enfim, deputado, é a questão da família, a valorização da família, e também, outra bandeira, é ser contra o desarmamento. A família Bolsonaro é uma família, praticamente, de militares, a gente acompanha essas informações e tudo mais, e a gente vê que essas bandeiras colocaram o deputado Jair Bolsonaro, tanto é que ele trocou de partido nessa janela de março, colocaram ele como um pré-candidato à presidência da República. Ele, inclusive, trocou de partido pra não ter mais o nome ligado ao PP, segundo ele, pela questão toda da Operação Lava Jato, onde o partido está envolvido, tanto quanto o PT, e ele falando, então, a respeito desta mudança para ser um pré-candidato. Ele viaja o Brasil, já se denominando um pré-candidato à presidência, e a gente acompanha também, através das redes sociais, justamente o carinho que a população, por onde ele passa, tem por ele. Enfim, deputado, acompanhando a trajetória de seu pai, que tem esse desejo, ele se sente pronto, realmente, pra concorrer a uma eleição presidencial, e tem o apoio da família, deputado? Olha, a campanha eleitoral, o meu pai, ele, enfim, se mudou para o PSC, já aumentando, já avisando as eleições de 2018, pra que a gente possa decidir entre os quadros do partido para ter um candidato à presidência próprio. A questão de preparação, eu vou lhe responder, parafraseando o próprio Jair Bolsonaro, respondendo a uma entrevista da Veja. Ele falou o seguinte, bota o Lula aqui, a Dilma ali, e deixa eu sentado na mesa aqui. Aplica a prova do E-MEM pra nós três. Se eu não tiver uma nota maior do que o Lula e a Dilma somados, eu não estou preparado para ser presidente. Então, é mais ou menos por aí essa questão. Agora, é claro que a gente tem propostas. A gente não tem como gerar a violência no país. Mas a redução da maioridade penal, uma revogação dos seus armamentos, com certeza já ajudariam muito a melhorar essa questão da criminalidade. E aproveitando que você falou em família, nós somos aqui defensores da família até debaixo d'água. A gente não tem ruim de entrar em polêmica, ou arranjar briga com grupos que são apressos pelo governo, porque a gente entende que a nossa integridade física está acima, a nossa integridade moral está acima de qualquer coisa. Então, de 2010 para 2011, o deputado Jair Bolsonaro descobriu o que te dei aqui nos corredores da Câmara, se engajou a ser contra, em que pensa em ter sofrido um massacre, junto com o pastor Marco Feliciano, que também é do PSC, e tentaram rotular os homofóbicos. Um tempo depois, veio o Plano Nacional de Educação, que dita as diretrizes da nossa educação para os próximos 10 anos. Tentaram, mais uma vez, colocar ali no meio ideologia de gênero. O deputado Bolsonaro, alinhado também com a bancada evangélica em 2014, sepultaram a ideologia de gênero no Congresso. O MEC, Ministério da Educação, o que eles fizeram depois disso? Sorrateiramente, enviaram para as câmaras municipais, nos planos municipais de educação, mais uma vez, a ideologia de gênero. E vamos nós lá, para combater, para explicar para as pessoas o que é isso. Enfim, é uma batalha constante que a gente vive aqui no Congresso, onde o governo não respeita a família, e que era a todo custo impor a sua vontade de colocar uma educação gayzista nas escolas. E eu estou falando o seguinte, Quer passar alguma ideologia dessa, mostrar o que é o mundo homossexual para os universitários? Aí a gente pode até discutir. Agora, para crianças, a partir de 5, 6 anos de idade, explicar que isso é normal, realmente a gente não pode engolir isso aí a seco. E nós, como parlamentares, temos que tomar posição. E é por isso que é uma característica nossa, a gente toma posição e segue ao lado da família. E se verem de novo com qualquer apresentativa dessa, a gente vai estar na mente de novo. Deputado Eduardo, gostaria que o senhor falasse a respeito do impeachment da presidente Dilma e do pedido de prisão do ex-presidente Lula, que é o que toma conta dos noticiários. Qual que é a sua visão, deputado? Quais serão os rumos que esses dois casos terão nas próximas semanas, os próximos dias, enfim? Como que Brasília vê isso? Qual que é a sua visão, na verdade, a respeito de um provável, de um possível impeachment de Dilma e desse pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Tivemos agora, domingo passado, uma grande manifestação pelo Brasil inteiro. Eu estive presente na Avenida Paulista, em São Paulo, e eu acredito que tenha tido mais gente até do que no Réveillon, porque não é só a Avenida Paulista e Gustavo Aslotada. As ruas adjacentes e as ruas paralelas também. E o brasileiro, ele não tem por hábito esse processo de rua. É a melhor região até para ir à rua. Então, você vê, a falta de apoio popular que a nossa presidente tem, a falta de apoio no próprio Congresso, onde até deputados do PT têm dificuldade em defender as medidas do governo, principalmente o tocante a agente fiscal, CPNS, etc. E tem um processo de impeachment formalmente ocorrendo na Câmara. Eu acredito que está mais que na hora do presidente pedir renúncia para que a gente volte a ter crédito, para que a gente pare de ter essa cota, de qualquer país aí afora, até porque na Petrobras, estima-se, sumiram só na Petrobras, 88 bilhões de reais, e ninguém sabe de nada. Então, eu acredito que ela pedir a renúncia seria algo mais honroso. Mas como esse pessoal não tem honra alguma, a gente vai ter que impor mesmo a impeachment anguela mais. O Lula, ele não vai ter para de correr. Porque se ele aceitar o Ministério, ele pode ter sido a parte de uma prisão. Mas a esposa dele e o filho dele, certamente, serão presos. E no dia que ele sair do Ministério, seja pelo impeachment, ou seja em 2018, caso ele queira concorrer à Presidência da República, que ele terá que renunciar ao Ministério seis meses antes, ele vai estar, com certeza, com quase a totalidade do caminho andado para a cadeia. Então, ele está numa chuca de pico, essa história de que não sabe de nada, não cola mais. E, inclusive, eu achei muito peculiar o depoimento dele, o último, em que ele fala que um triplex de 215 metros quadrados é coisa para a minha casa, minha vida. Ora, eu tenho um apartamento de 46 metros quadrados, sem vaga na garagem. Quem dera eu ter um apartamento de 100 metros quadrados, que são de 215 metros quadrados. E isso aí já prova que o presidente está fora da esfera da realidade. Ele tem, na verdade, hoje ele isapobre, tanto que ele consegue viver um apartamento de 215 metros quadrados, haja coisa para a orelha seca, tá ok? E eu acredito que a prisão dele está próxima sim, porque contra fatos, não há argumento, e o Ministério Público e a Justiça têm feito um excelente trabalho, assim como a Polícia Federal. Eu acho que, dessa vez, ele não escapa, não, de ir para o lugar onde ele merece. Posso só mandar um abraço final? Mandar um abraço aí para uma pessoa que mora em Itaiol com vocês. É o advogado, o doutor Marcos Vinícius Pereira de Carvalho, que nos procurou aqui agora, em nosso cidade do Inete, para propor uma ADPF, para que a gente consiga, de fato, afastar o ministro Toffoli dos julgamentos relativos à Lava Jato. Porque o ministro Toffoli, antes de ser ministro, ele foi advogado em cintenas de processos do PT, já trabalhou junto com a liderança do PT, quando o José Januíno era o líder do PT. Ou seja, são fatos mais do que claros para declarar a imparcialidade dele no tocante a julgamento dos petistas aí na Lava Jato. Vamos dar um abraço carinhoso a todos os amigos aí do Partido Social Cristão de Itaiol. Vocês podem contar aqui comigo para ver se a gente consegue endireitar o país e o meu gabinete está sempre de portas abertas. Foi uma satisfação falar contigo, e estamos aí nessa briga aí para ver se a gente consegue colocar o país num rumo mais sério, mais decente, com menos imoralidade, menos corrupção, e com políticas voltadas para o interesse do povo, e não para o interesse dos políticos.